E aí, tá chique, hein? Quem tá gostando da famosinha aqui, ó? E aí, e aí, e aí Nos supozinhos das lugares Imagina se ele falasse ver Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Nos supozinhos das lugares Imagina se ele falasse negar Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado é assistir um filme Ai, ai, ai Aquele sofazinho das lugares É legal Aquele sofazinho que você não cartou Aquele sofazinho da vida